Chegamos! Mais um Opinião Placar. Hoje, especial, a gente vai debater um assunto que todo torcedor brasileiro, torcedor de seleção brasileira, tá querendo discutir junto com a gente. Acabou a era Neymar? Quem vem por aí? Cadê e como é a nova geração dos craques brasileiros? Estamos chegando! Opinião Placar. Vamos junto! Muito bom dia pra todo mundo! Estamos chegando com mais um Opinião Placar. Finalzinho de ano, tá acabando 2023, né? Tá acabando. Mas 2024 vai ser um ano legal também. Vai ser um ano de muitas realizações pra gente aqui na TV Placar, na Placar TV. Tudo bem, Rogério? O que você tá fazendo aqui hoje? Por quê? Hoje eu tô de intruso. Cadê o Bernardo? Ficou doente? O Bernardo, ele foi resolver problemas jurídicos, né? Bem nessa época do ano, eu vou te contar. Mas se eu fosse o advogado do Bernardo, eu ia falar, escuta... Disseram que até envolveu o habeas corpus. Ô, louco! Hoje não tem Bernardo Ramos, mas tem nosso Rogério Miquelete, tem Felipe Facicani. Ele foi processado pelo Segovinho, né? Pelo Segovinho? É, Segovinho. Obrigado com ele. Fábio Sorvani, o nosso Leandro Quesada. Vamos dar todo mundo aqui apostos pra mais um Opinião Placar. Opinião Placar especial hoje, porque Seleção Brasileira foi tema, né? Durante o ano inteiro, pra todo mundo. Até porque a Copa do Mundo, a última, terminou no finalzinho de 2022. A gente teve aí uma ressaca de Copa do Mundo de Seleção bastante intensa nesse ano. Porque teve troca de técnico, o Tite saiu. Aí ficamos naquela discussão, né, Quesada? E aí, quem vai ser? Quem não vai ser? Ancelotti vem? Não vem? Fernando Diniz, no fim das contas, o Fernando Diniz foi o eleito, né? Foi o escolhido pela CBF. Mas por que estamos falando disso tudo? Porque um jogador em especial de Seleção Brasileira, que é o símbolo da Seleção Brasileira dos últimos, quantos anos a gente diria? Uns 10, Sormani? É, exatamente. De 14 na Copa do Mundo, né? Ele chega um ano antes, 2013. Ele não vai pra Copa de 2010? Mas em 2011 já é o maior jogador brasileiro. Aliás, ele, o Ganso, deveria ter ido. É, 2011. É, 2011. Estou falando de 12 anos, de uma era Neymar. Não estamos exagerando. É mesmo, era Neymar. Por que era Neymar? Foi campeão da Libertadores pelo Santos, foi pra jogar no Barcelona, se transformou no maior celebridade do futebol brasileiro, foi pro Paris Saint-Germain, jogou com o Messi e com o Luizito Soares, não deu certo no Paris Saint-Germain, agora está na Arábia, né, no mundo árabe, famoso mundo árabe, e a seleção brasileira passou... E machucado. E machucado, por isso que nós estamos falando disso. Passou por todo o futebol brasileiro, a trajetória do futebol brasileiro nesses 11, 12 anos, passou pelo Neymar. Passou pelo Neymar, inevitavelmente. Neymar é tudo isso? Não é tudo isso? E outra coisa, Flavinho, o único título oficial, se bem que oficial a Copa das Confederações também é, né? É. Ele ganha uma Copa das Confederações, mas o Brasil ganha nesse período, nessa era Neymar, a Copa das Confederações e uma Copa América, e a Copa América que o Brasil ganha, o Neymar não partiu. Não joga. Exatamente. Então você tem aí uma série, um monte de ingredientes aí colocados, né, na nossa mesa aqui pra discutir Neymar, se acabou a era Neymar. Por que acabou? Porque o Neymar se machucou, vocês se lembram, agora recentemente, contra a seleção Uruguai, no jogo contra o Uruguai, que o Brasil perdeu. Então, foi uma contusão muito séria, é um jogador que se contundiu muito na sua carreira, foi a décima sétima. Ele apanhou demais, né? Apanhou demais. Essa contusão não teve nada a ver com... Não se diga porque o pessoal fica, ah, o Neymar, não sei o que ela vive, se contundiu. Mas o Piracanho também... São sete, oito meses. A transição, né? Sete, oito meses com o joelho imobilizado, depois você precisa recuperar, fortalecer a musculação, etc. E que maluco isso, né? A gente vai estar falando, quando chegar esse momento, faltará... Um ano, né? Não. Dois anos e meio, né? Dois anos e meio. Pra Copa do Mundo. Pra próxima Copa do Mundo. Isso, né? É, 24, 25, 25... Não, dois anos. Dois anos pra Copa. É, o calendário da seleção brasileira pra 2024 tem aí amistosos agora no começo do ano contra a Espanha e Inglaterra. Março, isso. Março, e depois só a Copa América e no final do ano... No segundo semestre tem a retomada das eliminatórias. Em setembro contra Equador e Paraguai. Um detalhe, há uma data FIFA antes da Copa América. Então eu imagino que essa data FIFA seja algum jogo... Março, né? Não, não, não. Um pouquinho antes da Copa América tem uma data FIFA. Esse de março já tá definido, é. Brasil, Inglaterra, Brasil. Isso, isso. E aí o Brasil deve fazer um jogo, pelo menos um jogo, antes da Copa América. Aí é uma outra questão, quem vai ser o técnico, a gente deixa pra outra oportunidade, né? Mas a tendência é que também não seja o Diniz o treinador. Provavelmente já o Ancelotti, que é uma outra história também, desde que o atual presidente siga no comando, porque o bastidor tá muito forte pra derrubá-lo ali, né? Se a Copa América, ou se essa data FIFA for em maio, é só pra conjecturar que eu sei que é outro assunto. E o nome for o Ancelotti, ele vai estar sob contrato com o Real Madrid. O fato é que sem Neymar, o Brasil vai jogar esses amistosos com a Espanha e com a Inglaterra. Sem Neymar, o Brasil vai disputar a Copa América. E talvez com o Neymar, é claro, no final do ano, mais pro final do ano, já volta e retoma nas eliminatórias. O Brasil tá mal, hein? Que o Brasil tá mal, o Brasil perdeu três jogos seguidos, tá mal na classificação, tá frente. Algo que nunca tinha acontecido. Está em sexto, né? O Queçada levantou uma... fez uma comparação, né? Falando assim, obviamente, que a geração é diferente, né? Não tem como comparar essa geração de 2002 com essa geração, mas algumas coincidências, né? Que o Brasil precisa estar mal, em crise, pra depois levantar um caneta. Na Copa. Vamos pensar em relação ao Neymar, é exagero da minha parte, mas compará-lo com o Ronaldo. Por que com o Ronaldo? Porque o Ronaldo também era o cara que foi pra Copa do Mundo em 94, passou por duas Copas do Mundo antes. Tudo bem que ele ganhou em 94, não jogando, mas fez parte de um grupo vencedor. Mas em 98 se esperava muito do Ronaldo, aconteceu o que aconteceu, que a gente já sabe o que aconteceu contra a França, dá pra compará-lo com o Neymar? Porque o Ronaldo também tinha esse mesmo problema de contusão, tinha uma dúvida muito grande, uma incógnita enorme e uma cobrança muito grande em cima do Ronaldo. Porque o Ronaldo tinha que ser o protagonista da Copa do Mundo e até... o Filipão foi questionado, né? Se ia levá-lo ou não pra Copa do Mundo, até o Romário queria ir pra Copa, enfim. Dá pra comparar? Eu acho que dá. Eu acho que não. Eu acho que dá. Bom, levantei já foi bom, né? Defenda a tese aí, Fasica, depois. Primeiro, pelo talento do Ronaldo. Segundo, por como o Ronaldo sempre levou a carreira dele, sempre foi muito mais profissional que o Neymar. Terceiro, a geração que o Ronaldo tinha ao lado era... Muito melhor. Muito melhor. Não tem nem comparação. Não dá pra comparar. Quarto, os treinadores com os quais o Ronaldo trabalhou até em seleção, tinham mais preparo pra trabalhar em seleção do que esses que, recentemente, a geração brasileira pegou. Então, ele tinha, além dele, Ronaldo, como atleta, ser um cara que não dá pra colocar na minha modesta opinião a mesma frase em termos de talento que o Neymar, o Ronaldo tinha também todo um suporte e ele, Ronaldo, se preparava muito mais pra ser um atleta do que o Neymar. Agora, Sermani... Mas eu discuto. Oi? Não, pode falar pra gente... Eu acho que é o mesmo talento. Eu quero colocar aqui na mesa essa questão da passagem de bastão mesmo, porque temos que começar a pensar em seleção brasileira sem Neymar. Temos que começar a pensar nisso. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser a última Copa dele. Mas a comparação é boa, inclusive, pode ser a última Copa dele como foi a última do Ronaldo. Ronaldo. É, o Ronaldo foi. Em 2006 ele não foi, né? Em 2006 ele vai, é o quadrado mágico. Ele vai, é o quadrado mágico, é, tá. O quadrado mágico mais... Mas vale a pena a comparação também. Fala, Sermani. O que eu discordo, Fasincani, é o seguinte. Eu não acho o Ronaldo bola, 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 talento, talento, melhor que o Neymar. Não acho. Não acho. As pessoas têm uma certa dificuldade em entender isso, entendeu? Estou dizendo que é você. Quando eu falo que o Neymar é mais jogador do que o Romário. Bola, bola, talento, talento. Plasticidade. Entendeu? Agora, você não tem um jogador, você não define um jogador só por isso. Há outras coisas. Aplicação tática, inteligência tática, profissionalismo, tudo isso aí é levado em conta. Regularidade. Regularidade, efetividade, grupo, blá, 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 tudo. Tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu acho, eu acho, você foi o primeiro a dizer isso e eu concordo com você. Eu não sei se você mantém ainda. Depois do Pelé, você falou do Neymar. Eu colocaria o Ronaldinho Gaúcho também, tá? Foram os dois jogadores mais talentosos que eu vi depois do Pelé. Talento natural. Você joga uma bola pauta, o cara vai fazer. Ele sabe o que fazer. Exatamente. Ele sabe o que fazer. É impressionante. Então, eu acho que inferior ao Ronaldo no aspecto bola, essas coisas, ele não é. Você falou que ele pegou jogadores do Ronaldo na seleção, treinadores na seleção brasileira, mais bem preparados do que o Neymar pegou. Mas para a seleção. Sim. Não nem de vida. Quando ele pega o Filipão, o Filipão estava debutando na seleção também. Assim como o Tite. Eu acho o Tite mais treinador que o Filipão. Eu acho. O Tite dirigiu o Neymar em duas Copas do Mundo. Não deu certo. Não deu certo. Tá? Então, eu acho que essa questão do Neymar, aí eu concordo com você. A maneira com que ele encara a carreira. Ele não encara a carreira do jeito que ele deveria encarar. Eu também acho que o Ronaldo também não encarava. É que se você for pegar o Filipão na seleção, o Filipão diferente do Tite, ele foi humildinho em mudar o jeito dele de pensar o futebol. Porque ele mudou um sistema, ele jogou de forma ofensiva na seleção, era um time para frente, foi um 3, 5, 2. E o Tite sempre foi um quadradão que é do meu jeito. Em termos de preparação, de experiência, o Filipão pega a seleção brasileira, o que? Na penúltima, última rodada, para a Copa do Mundo e vai para a Copa e é campeão. Vendo o risco de não classificar. De não classificar. O Tite teve muito mais preparo do que o Filipão. Muito mais, muito mais. Então, em termos de comparação dos dois, o Tite estava mais pronto do que o Filipão. O Filipão entrou numa barca lá e pegou, entendeu? Deixa eu dar um pitaco. Eu acho que a discussão, eu acho legal essa discussão, mas o que o Mikelite sugeriu aí é o seguinte. Quem era o grande craque da companhia em 2002? Ronaldo. Ronaldo. Agora. Quem deve ser o grande craque na próxima Copa do Mundo? Quem é o grande craque da companhia hoje? É o Neymar. Com todo respeito aos outros. E eu não vejo para a próxima Copa sendo diferente. Aí o Facincani já está falando uma outra coisa que é importante nesse contexto. Aí o Ronaldo olha para o lado e vê quem? Rivaldo. Aí ele olha para o outro lado e ele vê o Ronaldinho. Aí ele olha para as laterais e ele vê... Oi, Roberto. Cafu. O Cafu. O Neymar. O Neymar olha para o lado. Royal. Royal. Do outro lado, Lodi. Aí ele olha para o Vini, que está ainda se transformando no cara. É, mas assim... Aí ele... Só para concluir. Aí ele olha para o Rodrigo, que também ainda não é todo esse cara. Então, é um Neymar que, mesmo que ele não queira e mesmo que a gente não queira, ele ainda, para mim, é o rei absoluto da companhia. E esse pode ser um problema para a gente. Ele tem vários parceiros fora de mar, mas parceiro no campo mesmo está faltando. Está faltando, está faltando. Só que tem um detalhe. O Ronaldo, ele estava fora da... Ele tinha acabado a carreira. Porque os caras que... Ele ficou dois anos fora do futebol. Posso dizer um negócio? Os caras que acompanhavam o Danai, que falavam assim... Ih, acabou a carreira dele. Estavam até discutindo se ele continuaria com o patrocínio Danai ou não, porque ele não voltaria a jogar futebol. Aí o que aconteceu? Foi para a Copa. Só que ele tinha a rival de Ronaldinho, né? E vamos falar a verdade. Hoje o Neymar olha para o lado e vê o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Falando só de atacantes. E são excelentes, mas precisam dar. Agora o que eu queria colocar é o seguinte. Se você pegar a vida do Neymar em seleção brasileira, Copa do Mundo só. 14, 18 e 22. Sim. 14. Ele olhava para o lado e via quem? Oscar, Fred... Não. Não era... Não era um nível também. Então, eu queria somais... Calma, deixa eu falar... Somais, Vini e Rodrigo. Somais, Vini e Rodrigo. 18. Ele olhava para o lado e via quem? Aí tinha Douglas Costa, Firmino e Jesus. Jesus. Somais, Vini e Rodrigo. E 22. Ele tinha Vini e Rodrigo. Vini e Rodrigo. Mas de qualquer maneira, Vini e Rodrigo não são, para essa seleção, o que Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Não, não são. Você tem toda a razão. O Firmino também não foi. Isso não quer dizer que ele não possa ser. E não tem laterais. Isso não quer dizer que ele ainda teve a possibilidade de 2006, que foi o quadrado mágico com o Kaká, Adriano e Ronaldinho. E Robinho, era um quinteto. Ainda tinha um Robinho que entrava constantemente naquele time. Tudo isso para chegar na nossa questão central, Facicani. Ah, desculpa, fala. Não, você tocou num ponto que eu ia chegar. Em 2014, você olhava para o Júlio César, que três anos antes tinha sido eleito o melhor goleiro do mundo, campeão da Champions League com a Inter. Estava jogando no Toronto. Sim, mas ainda... Passado antes pelo Quipiard. Ok, mas ainda era... Mas enfim, goleiro, quando é bom, ele é bom. É, o Taparela foi para a Copa do Mundo. O Taparela foi jogando na Redina. Sim, mas o cara foi jogar no Toronto porque ele não tinha mercado na Europa. Tudo bem, mas ele era um bom goleiro. Tanto é que depois da Copa ele foi jogar e tudo bem. Mas já estava em decadência. Tudo bem, mas depois ele foi... Ainda foi jogar na Benfica depois da Copa do Mundo. Olhava para o lado, lateral direito, para muita gente, o Daniel Alves era o maior de todos os tempos. E tinha o Maicon. E tinha o Maicon, que jogou. Que jogou. A zaga, para muita gente. Miranda. Baita zagueiro para muita gente. Tiago Silva, o senhor super Tiago Silva. Atrás esquerda, o Marcelo, que foi uma referência... Davi Luiz e Tiago. É, ou o próprio Tiago, o Davi Luiz, que... Davi Luiz e Tiago. O Miranda foi em 2018. Enfim, que deveria ter em 2014. E era o Dante a opção para... Henricão, Henricão. Henricão, Henricão, Henricão. Mas, Henricão, só estou dizendo que... Foi rebaixado com o Coritiba. Tá, só estou dizendo que você tinha o Marcelo, que era o lateral esquerdo, o referente. O Paulinho, como volante para muita gente, que é sem campeão no mundo com o Corinthians. Um dos melhores volantes do mundo. Oscar? O Oscar... Ramírez, Hernandes. O Ramírez, recém campeão no Champions League com o Chelsea. O Hernandes, que era um referencial na Lazio. Então, peraí. Referencial na Lazio. Sim, mas era um cara que estava jogando muita bola. Então, peraí. Ele teve um time de 2014. O time de 2014, o elenco não era ruim. O Hulk tinha sido comprado a peso de ouro, tirado do Porto. Mas eu acho mesmo que o time de 2014, apesar do 7x1, não era um time ruim. Não era a geração que levou o Brasil à Copa do Mundo de 2014. Eu não acho que fosse horrorosa, não. O time de 2014, em cima do que ele está falando. É pior hoje. O time do que ele está falando. É, o meio campo atrás é pior. O meio campo atrás. O meio campo atrás é melhor. O meio campo atrás você tem esses dois meninos. Você tem duas pérolas, né? Você tinha o Daniel Alves, ok. Beleza. Para muita gente, talvez o maior lateral direito. Que foi o melhor jogador do que o Emerson Royal. Sim, sem dúvida. Na lateral esquerda, você tinha quem? O Thiago? Marcelo. Não, o Marcelo. 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 Dois ótimos laterais. Sim. A zaga era fraca. A zaga também. A zaga era fraca. O Thiago Silva e o Davi Luiz. É, o Thiago Silva e o Davi Luiz. O meio campo, gente. Quem que é no meio campo da seleção? Quem é no meio campo da seleção? Paulinho, Hernandes, Ramírez. Não, Luiz Gustavo, né? Tem dó. Paulinho. Fernandinho. 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 Gente, eu respeito, mas eu acho que esse meio campo é fraquíssimo. Então, mano. Fraquíssimo. Ok, então. Na frente, ele tinha uns Fred do lado dele. Que a gente brincou lá no Rio de Janeiro. Você brincou. Eu não fiz nada. Você colocou o Cone e colocou o nome do Fred no Cone. Mas o Fred, até então, é aquilo que a gente fala hoje. Era um jogador que cansava de fazer gol no futebol brasileiro, que era um artilheiro ídolo do Fluminense e que talvez já teria levado a uma Copa do Mundo. Olha, vamos... Ele já tinha jogado antes, né? Vamos avançar o Fernando. Não, não, mas a ideia do programa é outra, né? Esses caras vão substituir. Falar do futuro, exatamente. O que a gente quer saber é o seguinte, Fasincani. Hoje, digamos que a gente esteja vivendo aí o ocaso da era Neymar. Isso, acho que estamos. Talvez seja a última Copa do Mundo dele em 2026. Se for, ele vai ter que ver como é que ele vai se recuperar e tudo mais. Espero que seja. Ele ainda será novo. Ele tá com quantos anos, Neymar? Tá com 30? E 31, ele vai estar com... Ele vai estar com... Em 2026, ele vai estar com quanto? 34. Tá. Acho que dá pra jogar a Copa do Mundo tranquilamente. E aí nós temos aí surgindo, neste horizonte, jogadores como o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que já estão na Europa, já estão lá bem estabelecidos e não é em qualquer time. Estão lá no... Não estão na Premier League, né? Estão no Real Madrid, né? Não é porque estão na Premier League. Aí a gente tem, aqui no Brasil, atuando aqui, Vitor Roque, que tá machucado. Que vai para o Barcelona. Que vai para o Barcelona. E o Wendrick vai também para o Real Madrid. E o Wendrick vai para o Real Madrid. E aí agradecer o Real Madrid, né? Porque vai treinar o nosso trio de ataque. Isso é legal. É. E aí a pergunta que a gente queria propor hoje era essa, justamente essa. Temos aí uma geração que vai assumir o bastão ainda quando o Neymar parar? Eu... Esses nomes especificamente do Vitor Roque e do Wendrick... Esses quatro aí, se faz assim, não tem mais ninguém não, né? Eles talvez não cheguem à Europa já como soluções. Talvez cheguem com os pés no chão e vão ser tratados para daqui três, quatro anos. Eles são mais cautelosos, né? Isso pelos clubes e pelo clube. Sim, então... Só que agora eles já estão jogando... Mas o Vini e o Rodrigo não são... Eles já são tratados como... Não. Realidade. Eu estou dizendo... São titulares do time. Espera. Nós citamos o Wendrick e o Vitor Roque. Sim. Tá? Esses dois não vão chegar agora e bota para jogar e vão resolver. Não acredito nisso. Não é a filosofia do Real Madrid. O próprio Vinícius e o Rodrigo passaram um ano e meio, dois anos... Sim. Em maturação. Então eu vejo especificamente o Wendrick e o Vitor Roque, mesmo que vão à Copa do Mundo em 2026, mais para 2030. O Vinícius e o Rodrigo, eles devem sofrer em 2026 da ausência de mais casca ao lado deles, porque eles são muito diferentes, justamente nessa transição que vai quebrar essa era Neymar que vai passar em 2026, talvez, pelo seu pior momento, e talvez em 2030, na chegada de novos jogadores, o Brasil, quem sabe, formar uma... Você tá querendo dizer que Vini, Júnior e Rodrigo ainda não são sucessores do Neymar? Eles podem ser sucessores, mas não acredito que eles vão fazer essa diferença em 2026. Você, senhor Mônio? Ah, eu acho que vai ter dois anos, duas temporadas na Europa para tanto o Vitor Roque quanto o Wendrick amadurecerem, entendeu? E são duas temporadas a mais para o Vini e para o Rodrigo também. Mas eu acho que tem que ter o Neymar no time. O Neymar tem que estar lá. É o cara de experiência, é o cara de Copa do Mundo, é o cara para chegar lá e acalmar o vestiário quando for necessário. Para outra Copa do Mundo, 30, né? Acho que não mais. Mas para essa eu acho que ele ainda vai ser fundamental. Então você pergunta, está acabando a era Neymar? Sim, está acabando. Mas eu acho que se ele se recuperar bem, se ele se concentrar, se ele tiver foco para se recuperar, se preparar para a Copa do Mundo como o Pelé fez em 1970, ele pode ser o fator desequilibrante para a seleção brasileira e levar consigo essa molecada, entendeu? Eu adoraria ver, por exemplo, adoraria ver um quarteto na frente com Rodrigo, Vitor Roque ou Hendrick, Vini e atrás deles o Neymar. Entendeu? Um pouquinho mais para trás. Eu vou perguntar isso para vocês daqui a pouco. Quase fazendo um papel de armadura. Sada, isso que o Somerim falou é interessante. Eu assino embaixo, é a minha seleção. O Pelé... Mas porra, não tenho dúvida nenhuma. O Pelé... Ele não vai casar com a minha filha, não tenho filho, então o que o Neymar faz fora... É, mas o que é problema é que o que ele faz fora muitas vezes afeta o que ele está fazendo. O problema todo é que tudo isso que a gente está pedindo do Neymar ele não fez nas últimas três Copas. Então vamos ver se ele tem maturidade para fazer na próxima. Porque o Somerim citou o Pelé. O Pelé foi com 18 anos, ele foi campeão em 58, foi embora. Foi muito importante na conquista de 58. 62 já era uma realidade, tudo bem se machucou, mas era o Pelé. Em 70 foi campeão de novo, foi o grande líder daquele time e tal. O Neymar nunca conseguiu fazer algo parecido com o que o Pelé fez. E não vou nem precisar ir tão longe, não precisa ir atrás do Pelé. Ele não conseguiu fazer nem o que o Romário e o Bebeto fizeram. Ele não conseguiu fazer nem o que o Rivaldo e o Roberto Carlos... Mas duas contusões também o atrapalharam. Oi? Duas contusões o atrapalharam. Sim, mas ele já tem aí... Quantos anos de seleção brasileira, gente? Três Copas e duas contusões. Três Copas do Mundo. E duas contusões. Não, a pergunta é essa. Ele até agora... O que faz pensar que ele pode ser esse líder que o Sorboni deseja? Eu acho que fisicamente é um problema sério. Porque toda Copa do Mundo, ele chega com algum tipo de problema. Todas as Copas. E quando ele não chega com problema, ele sofre o problema durante a Copa, que foi aquela entrada criminosa, daquele sem vergonha, daquele colombiano, que nem repito mais o nome, que foi uma coisa absurda. Agora, o que mais me preocupa no Neymar é o seguinte. Ele vai se recuperar? Vai. Ele vai ter uma cabeça melhor? Eu acho que sim. Porque das três Copas, a melhor cabeça do Neymar foi para essa Copa. Eu não acho que ele tenha feito uma Copa ruim. Ele deu azar de... É, ele deu azar de se machucar e ficou fora de dois jogos. Ele fez um... Nós temos uma arte aí, enquanto você fala, com as contusões do Neymar. Contra a Croácia, ele fez um grande jogo contra a Croácia. E aí, os caras foram estúpidos de fazer um ataque desnecessário, quando o Brasil estava vencendo por 1x0. Culpa do Fred. Fred, você é volante, ficou inventando coisa e tal. A minha preocupação, na realidade, você vai falar sobre isso daí, Flavinho? A minha preocupação é ele jogar numa liga que é uma liga bem mais ou menos. Eu acho que é aí que está o problema. Eu queria ver o Neymar jogando na Europa para chegar na seleção brasileira em alto nível. Jogar no Brasil, você acha que seria bom? Melhor do que a Arábia, mas não tenho dúvida. Você fala que é uma das maiores ligas. Eu prefiro ver o Neymar jogando pelo Santos, enfrentando o Corinthians na Arena Corinthians, pegando o Palmeiras no Alias, enfrentando o Fortaleza, o Bragantino em Bragança, do que esses joguinhos aí contra o Itifak, o Hazen. Não, é verdade, cara. Então, nós já respondemos a pergunta, Paulo. Enquanto você vai responder. Eu nunca... Olha só, mas isso aí é muito impressionante. Nível técnico, né, Facinho? 37 contusões da carreira. O Neymar tem a sua carreira, claro, ela é acompanhada minuto a minuto. Quando não tem alguém acompanhando o Neymar, ele mesmo se encarrega de fazer uma selfie. E fazer uma live. Tem até uma cachumba ali, essa eu gostei. Então, ele teve 17 lesões graves. Porque o que a gente considera grave ali? O tempo que afasta o jogador de campo, né? No adutor ali... Oxe, gente, aumenta aí, senão eu não vou enxergar. Isso aí aumenta ali. Ele ficou 15 jogos fora ali por lesões no adutor. Seis a doze meses fora por essa lesão no joelho, que é a que ele está vivendo agora. No tornozelo foram seis que tiraram o Neymar de 47 jogos. Aquela lesão nas costas, que tirou de dois jogos de Copa do Mundo, né? Três lesões na coxa musculares, ficou 15 jogos fora. E três no metatarso, que é o dedinho. É o pé, né? O dedinho do pé. Quarenta jogos fora porque foram fraturas. Chega na época da Copa do Mundo da Rússia, né? Isso. E foram fraturas. Pronto, pode voltar. Fala, Fasicani, o que você ia dizer? Qual que era a resposta? A partir do momento que um jogador desse calibre, desse porte, ele, depois de tudo que ele tem deixado de fazer, ele deixou de fazer na Europa, ele bate o martelo pra ir pra Arábia Saudita, que hoje é mais uma, entre aspas, colônia de férias futebolística do que de fato um centro competitivo, ele já tá deixando bem claro qual é o recado dele que ele quer pra vida dele. A última coisa que ele quer nesse momento é responsabilidade, pressão, cobrança, se colocar como alguém que tenha interesse em jogar um futebol competitivo. Posso usar um contraponto? Eu não acho que o Neymar tinha de estar jogando na Arábia Saudita. Acho muito pouco pro tamanho do Neymar, como acho que é pouco pro tamanho do Cristiano Ronaldo e de vários outros jogadores que foram pra lá. A Liga Americana, em relação ao Messi, tá jogando... Sim. Aí eu vou fazer aqui a pequena defesa do Messi. O Messi praticamente encerrou a carreira. Sim. Praticamente encerrou a carreira. Ele tem mais idade do que o Neymar. O Cristiano também. O Cristiano também. O Neymar, pelo fato de ter tantas lesões, Michelet, tantas lesões, será que ele não falou assim, putz, eu vou jogar um campeonatinho aí, tranquilo, pra não me quebrar de novo? Eu tava pensando. E pra pelo menos eu fazer alguma coisa na Seleção Brasileira, eu preciso deixar a minha marca na Seleção Brasileira. Porque senão vai pegar mais pancada. Porque ele não deixou. O Neymar, se acabar a carreira, se ele acabar a carreira agora, ele não deixou o legado em Seleção Brasileira. Mas aí ele tá mascarando a própria competência. Ah, Olimpíada. Mas o Brasil é menor. Eu sei, eu sei. Gente. Mas é mais do que outros. Tudo bem, ele tem números muito impressionantes. Ele tem duas. Ele tem muitos... Duas Olimpíadas. Não, mas ele ganhou a sua medalha uma só, né? Só uma. Só uma, é verdade. Ele tem números de Seleção muito impressionantes, né? Ele é o segundo maior artilheiro de Seleção Brasileira. Mas dentro dessa lógica... Mas não tem nenhuma conquista que você fala assim, putz, essa foi a Copa do Neymar, como tem a Copa do Pelé, como tem a Copa do Néxia. Mas dentro do seu contraponto, Flavinho, ele tá cobrindo a cabeça e descobrindo o pé. Porque assim, eu já também não sou muito profissional, aí jogo uma liguinha ali, mas também não me machuco. Não, é mais pra se poupar, eu tô falando. Não, eu acho que o cara tem que pensar o contrário. Pô, pera um pouquinho. Você pensa com os 22 anos de idade, com 31, 32, só se machuca. Mas ele se machuca por culpa dele, não é por culpa do campeonato competitivo. Não, é mais fácil um cara do Wolverhampton quebrar um atacante de alto nível do que o cara se quebrar. Sim, mas Flavinho, o cara pode torcer. Se poupar pra Copa do Mundo, basicamente é isso. Eu acho que o Messi tá fazendo. É como se você tivesse um jogo difícil no final de semana. Mas se o cara fisicamente... Eu acho que o Messi tá fazendo isso. O Messi tá fazendo isso pra jogar só a seleção brasileira. Algumas lesões... Argentina. Lesões musculares. Eu acho que ele vai disputar fotos. Ele teve 15 lesões musculares. É isso? Quantas foram lá? Eu não lembro. Vamos, sei lá. Né? A lesão muscular não tem nada a ver com pancada. É muscular não, menos. Três no adutor. Três no adutor. Seis. Seis. Tá, vamos colocar. Seis lesões musculares, tá? E as do metatársico, ele torceu sozinho. Não, mas... Eu te vi um que ele quebrou. Tem outras ali, assim, calma. Dezoito lesões menores ali, né? Que são todas musculares. Bom, que seja. Vamos colocar ali 20, 21 lesões musculares. A lesão muscular, às vezes, é por falta de preparo. E você vai ter a lesão muscular dando um pique na Arábia Saudita ou dando um pique na França, dando um pique na França. Pode se preparar ou pela intensidade do campeonato que você tá disputando? Não, às vezes o cara, se não tá bem preparado, você vai se lesionar tanto na Arábia Saudita, no Japão, na Espanha... O Ronaldo e o Messi se machucaram menos do que o Neymar jogando os meus piqueiros. Mas, Flavio, então, assim, você tá descobrindo o pé. O cara tem que ser profissional, meu amigo. Eu sou jogador de futebol, eu tenho esse talento. Se, de fato, eu tenho interesse em querer ser alguma coisa na vida, eu vou jogar no melhor campeonato do mundo, eu vou tomar porrada, eu vou aguentar a porrada, eu vou levantar. Eu acho que isso aí, desculpa, não se sinta ofendido. Eu acho isso meio clichê, porque não se aplica mais a um jogador como o Neymar. Eu quero ser alguém na vida. Esse cara já... O que ele é pra ser na vida, ele já é. Então, a gente vai discutir... O que ele era pra ser na vida, ele já foi. Então, a gente vai discutir... Ele não segue... O Neymar, gente, não é um cara que segue uma cartilha clássica de jogador jovem que precisa ser alguém na vida. Então, acho que, Flavio, não cabe a discussão sobre o que é o Neymar. Não, cabe, porque se ele resolveu... Não, mas cabe se ele resolveu jogar na Arábia Saudita pra se poupar, pra fazer uma Copa do Mundo espetacular... Mas eu não acho que... É um fato, cara. Mas eu não acho que isso seja relevante. Eu vou jogar na Arábia Saudita pra fazer uma Copa do Mundo. É, como não é relevante, ele vai lá e ganha a Copa do Mundo sozinho. Ele fez um contrato de dois anos com a Arábia, certo? É, então, é isso que eu ia falar. Vai até a metade de 25. Exato. Ou seja, um ano antes da Copa. Só que com essa contusão, isso daí é na legislação, na regra dos contratos assinados, né? Na relação clube-jogador. Pode estender. Vai ter que estender, né? A não ser que ele abra um monte, alguma grana e tal. Se um ano antes ele topar jogar numa liga como a brasileira, eu acho que deveria ser já a partir de 25, ele joga uma temporada super bacana em alto nível. Vai pro Santos? Pode ser. Pode ser. Por que não? Joga uma temporada legal em alto nível, aí estaremos falando de seis meses pra Copa do Mundo ser disputada. Foi o tempo que o Ronaldo se preparou pra Copa de 2002, ele tá há dois anos parado. Porque a Copa do Mundo é um campeonato raro. Mas o que o Pacinca falou, eu concordo em termos. O que não é legal é ele ir pra uma Copa do Mundo estando jogador do Al-Ilau. Aí não. Eu até não acho legal, mas o que eu acho que pode acontecer pode. Pode, mas aí o nível é baixo. Ele precisa enfrentar os caras de nível, entendeu? Quem que ele vai jogar na segunda divisão da Inglaterra? O nível do Neymar, a gente já sabe qual é. Ele é capaz de enfrentar o ritmo da coisa. Exatamente. Ah, de não chegar no mundo de castro. Você jogou a vida inteira em alto nível. Você passou os últimos dois anos que antecedem a Copa do Mundo jogando num nível bem menor. Quando você chega numa competição maior, você não chega mais do jeito que você tá. Pode ser. Isso pode acontecer. Pode ser. Por isso que eu acho que ele, no ano que vai anteceder a Copa do Mundo, ele não vai jogar na Arábia. Até porque ele fez um contrato de dois. Os Árabes ofereceram um contrato de quatro anos. Eu disse, não, eu quero dois. E pelo que me comentaram, me falaram, etc e tal, a ideia dele era exatamente essa. Dois anos lá, pra pegar um dinheiro legal, se divertir. Não se machucar, se possível. Não se machucar, tirar pressão. Aí, um ano antes da Copa, aí pá. Ele se prepara. Ele se prepara. É o boxeador que vai se preparar seis meses pra uma luta. O Mohamed ali parou. Parou duas vezes. E um ano antes. Ele parou duas vezes. E um ano antes é suficiente o cara se preparar. Um ano antes. Entendeu? É por isso que eu tô falando. Mas aí, então, ele vai pra Arábia Saudita. No primeiro mês dele de Arábia Saudita, ele estoura joelho. Ele machucou na seleção brasileira. Mas aí você tem o preparo geral de tudo. O cara tá na Arábia ou não, ele vai se machucar. Desgraçado. Fala, porque você tá muito quietinho. Não, eu acho que eu concordo com tudo isso daí. Você joga a bomba e fica quieto? A gente falou tanta coisa que eu já nem sei com o que você concorda. Eu acho que o Neymar, ele tem que pensar também. Lógico que ele tem que pensar no lado competitivo. Mas eu acho que passou pela cabeça dele se poupar mesmo. Porque é uma chance única. Eu acho que vai ser a última Copa do Mundo que ele vai disputar. Ele não vai ter outra chance de disputar uma Copa do Mundo, infelizmente, pela idade. Mas eu acho que o estilo do Neymar, por exemplo. Você falou do Messi, você falou do Cristiano Ronaldo. Ele chama mais a pancada. Sim. O Neymar é mais fominha. Fominha no bom sentido ou no mau sentido. Aí você vai avaliar. Tem muito lance que ele gosta de debochar. Mas ele gosta, exatamente. É um futebol, como diria o Silinho antigamente, um futebol mais moleque. E ele chama a porrada mesmo. Chama, chama. Ele apanha. E por isso que ele se contunde mais. Também. E aí, o medo é o seguinte. Ele jogando numa liga forte, o cara que vai dar porrada no Neymar é o mesmo cara que vai dar porrada numa liga fraca? Por exemplo, o Zico se quebrou todo num jogo contra o Bangu do Márcio Nunes. O nível técnico, desculpa, mas o nível técnico era muito baixo do jogador, do lateral direito do Márcio Nunes. Ele vai encontrar esse tipo de... Ele pode encontrar o Márcio Nunes aonde? Na Arábia ou ele pode encontrar na Europa, jogando numa liga forte? Mas a falta de preparo, às vezes o cara tá com a musculatura... Só que o Juninho Paulista, você vai falar, o Juninho Paulista também foi quebrado jogando na Espanha, jogando no Atlético de Madrid, pelo Salgado. Mas eu faço assim, que você atribui essas contusões todas do Neymar mais a um preparo não adequado do que a violência da qual ele... Preparo não adequado. Porque é o que a gente falou. É verdade, cara. Porque o Flavinho, Flavinho, mas vamos pegar, por exemplo, atletas como... Você acha que o Messi não apanha? Ah, não tanto quanto o Messi não apanha. O tipo de jogo do Messi é o outro. O Messi não apanha. Se penteia a bola. É que é difícil o cara cair, malandro. O Messi toma, levanta e segue. O Deves toma, levanta e segue. O cara... Um estilo diferente. Não, os caras apanham pra caramba. O jogo da Premier League é porradaria também. O Neymar apanha mais. Eu não sei se a gente consegue essa estatística. Se tem chegada forte, o Campeonato Alemão se tem chegada forte. E apanha porque os caras ficam putos com ele. Vamos quebrar o cara. O Messi não passa esse negócio. O Vinícius também tá apanhando a beça. É um provocador. Entendeu? O Vinícius também apanha. Pelo estilo. Que se assemelha do Neymar. Mas não tem se machucado. Por quê? Porque o cara tá aguentando. O cara também tá preparado. Mas nisso aí eu concordo com você. Eu acho que a preparação dele poderia ser a melhor. Você faz um refluxo muscular. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que ele apanha muito e ele não se prepara como deveria. A entrada do Súniga na Copa da... Tô citando um exemplo, né? Na Copa de 14. Não tem nada pra ver. Com preparação. Ele tá de costas, o cara vem e dá uma... Dá uma joelhada nas costas. Dá uma joelhada nas costas. Exatamente. É isso. Agora, um jogador que passou, que é mais ou menos... A gente até falou, né? Falou que o Ronaldinho Gaúcho colocaria nesse mesmo patamar. O Ronaldinho Gaúcho não se machucou. E apanhava tanto quanto... E apanhava bastante também. Mas o Ronaldinho fisicamente é mais forte. Aí eu posso ser o advogado do... Ele treinou. Mas na época que o Ronaldinho jogava no Barcelona e no PSG... No PSG. Não era... Ele não tinha a idade que o Neymar tem hoje. O Neymar antigamente se contundia bem menos. A idade e a falta de preparação, que eu concordo com o Facin Cani, contribuem pra que ele se lesione demais. E tem um outro dado que vocês não estão levando em consideração, que eu sempre levo. Que não é o dado do Cavalcante. Não, é o dado do Cavalcante. Você tem dado em casa, Facin Cani? Não. O... O dado é o seguinte. Vocês vão achar que é uma besteira do mundo. O Neymar, ele é antipático aos adversários. Exato. E o Ronaldinho não era. Então, um zagueiro butinudo... Butinudo... Talvez pensasse duas vezes antes de dar uma butinada no Ronaldinho Gaúcho. Que é uma figura angelical. É. É. E o Neymar não bate também, porque o cara é grande. Exato. O Neymar não. O Neymar, ele goza da antipatia geral da nação. Da nação do futebol. É, exatamente. E eu acho que isso faz com que ele apanhe mais. Aqui na América do Sul, os caras não gostam dele. É. Só gosta do Neymar quem joga com ele. Quem convive com ele. Sim. Quem convive com o Neymar, aprende a conhecer o Neymar e gosta, se encanta. Quem não conhece, acha ele marrento. Ele é marrento jogando bola e tal. Então, eu acho que ele apanha mais também, facicando por isso. Pela... O Vini Júnior passa por isso um pouco também, né? Também. O Vini Júnior passa por isso no real. A gente estava citando no Ronaldo. O Ronaldo também apanhava a beça também. Mas o Ronaldo era um estilo diferente. O Ronaldo era outro estilo de jogador. Mas os caras se prepararam fisicamente para entrar no futebol europeu, sabendo que é um futebol de contato. O futebol europeu não é o futebol brasileiro, que é um futebol, digamos, mais técnico, mais individual. Ele é um futebol tático, em que muitas vezes a força física, ela é sobreposta ao talento. Por isso que o futebol europeu se especializou no âmbito coletivo. E para você inibir que talentos individuais quebrassem a sua linha tática, eles param no jogo faltoso, no jogo mais físico. Então, o Ronaldo, quando vai à Europa, ele ganha pelo menos 10, 15 quilos de massa. O Ronaldinho Gaúcho, da mesma forma, o cara tem que se preparar. O cara tem que entender que em algum momento não dá para ficar brincando de balada, brincando de sei lá o que o cara quer fazer, por mais que todo mundo tenha o direito, mas o cara tem que abdicar de alguma das coisas. O futebol é feito de ônus e bônus. O bônus do futebol, você vai acabar uma carreira muito mais cedo do que qualquer profissão, bilionário, se você for um cara que sabe levar a sua carreira à risca. O ônus dessa história é que você vai ter que te abdicar de 25 anos de uma profissão ou de 20 anos, talvez, do momento da sua vida, de deixar de lado as delícias e os prazeres de uma noite, de uma brincadeira, de uma farra, para você ser um cara atleta profissional. É assim que funciona. Você citou em alguns jogadores, né? O Romário. Vou falar de quatro caras que eu acompanhei de perto, perto, perto e vi o que esses caras fizeram. Romário, Ronaldo, o Ronaldinho e o Neymar são iguaizinhos no aspecto de cuidar da carreira. Tanto é que o Romário, ele largou uma carreira maravilhosa na Espanha para voltar para o Brasil. Foi a grande cagada que ele fez. O Ronaldo. O Ronaldo, tudo bem, o Ronaldo teve vários problemas, mas o Ronaldo deixou lá o Real Madrid numa época porque ele estava levando os caras já para boate dentro de casa. Era o Capelo que falava isso. Os próprios boleiros falam isso. Não sei o que eu estou falando, não, viu, Ronaldo? São os próprios caras que falavam. Os caras falavam que ele chegava cheirando. Ele ia acabar com o casamento do Figo e do Beca. É o que os caras falam. Não sei o que eu estou falando. Os caras que falam. O outro que eu citei, o Ronaldinho. O Ronaldinho parou de jogar em 2006. Aí ele não jogou. 2007, 2008, 2009, 2010. Ele voltou a jogar em 2011, não jogou 12. Ele voltou a jogar em 2013. Sete anos depois. Se esse cara tivesse mantido a consciência do cara que ele era e do profissional que ele poderia ter sido, ele teria vencido sete bolas de ouro. Mas esses caras tiveram preparo? Não, porque eu estou dizendo o seguinte. Não dá para falar que esse... Não, isso daí não está certo, Facinca. Falar que esses caras foram mais profissionais do que o Neymar, eles não foram mais profissionais que o Neymar. Foram. Tanto é que eles levaram... O Ronaldo, o Romário e o Ronaldinho não foram mais profissionais. Eles foram... Eles deixaram de ser tão profissionais como o Neymar deixou de ser. Sim, mas já tinham conquistado tudo, praticamente. Eles já tinham até, se a cobrança da seleção, feito praticamente tudo pela seleção brasileira. E eles tiveram esses momentos de decadência numa fase mais longeva da vida em relação ao Neymar. O Neymar só não ganhou na seleção, porque no Santos ele foi monstro. No Barcelona, Facinca, ele merecia ter sido o melhor do mundo naquele ano. Ele não foi porque tem um tal de Messi, na hora que vai votar, você sabe como é que é. O Messi vai estar com 70 anos lá na Argentina e os caras... Quem que é o melhor do mundo? Ah, Messi. Aí o outro, quem é o melhor do mundo? O Messi. Vai dar sempre o Messi. Tem que acabar com esse negócio. Depois do Barcelona... É sempre o Messi. Depois do Barcelona... 80 anos vai ser o Messi. Depois do Barcelona, em que ele não era o principal jogador da equipe, ele tinha que ser um coadjuvante e se preparar para o outro, ele quis encarar... a carreira de que deixa comigo que sozinho resolvo. Quando ele caiu no deixa sozinho que comigo resolvo, ele percebeu que ele não era um atleta que se preparava para ser um deixa comigo sozinho que resolvo. E aí ele caiu nessa armadilha do próprio ego, da falta de personalidade e estamos vendo o que está acontecendo. Agora, vamos lá, para fechar. O Ronaldinho voltou a ser profissional. Ganhou em 13 e jogou para a cacete. Podia ter ido para a Copa de 14. É o que faltou. É o Libertadores. Poderia. Poderia. Porque aí não teria sido tudo nas costas do Neymar. Daí o Felipe Põe e o Parreira fizeram uma grande burrada. O Cacá, inclusive, arrebentou no Campeonato Brasileiro de 2014, depois da Copa. Podia ter levado o Cacá também. E o Robinho, que é ídolo de infância do Neymar, poderia também ter ido. É bem melhor ter esses três caras do que ter o Alegria nas coxas, o Jô, que estava com medo de entrar, que era o cara que estava com medo de entrar. O Cone. E quem vocês quiserem escolher aí. Agora, se esses caras se recuperaram, senhor Mani, desculpa, por que o Neymar não pode, a gente não pode acreditar que o Neymar se recupere? Aí depende mais dele do que de qualquer coisa. Até lancei isso daí, porque eu acredito nisso. Eu até fiz uma comparação com o Pelé, porque ele ganha 58, e em 62 ele joga uma partida e meia. Uma partida e meia. Em 66 ele sai machucado. Quando o Brasil é eliminado da Copa do Mundo em 66, o Pelé declara, só você dar uma busca na internet, se você encontrar, a seleção não foi feita pra mim. Ele falou isso. Pelé falou isso. Igualzinho o Messi falou, quando ele pede uma Copa América, entendeu? Não foi feito pra mim. Parece que estava tudo errado, porque realmente, foram duas Copas seguidas, que ele no auge da carreira... Na carreira, no auge, no auge ele joga uma partida e meia, em 62, e em 63 ele joga três partidas, o Messi sai, o Brasil é desclassificado na fase de grupos, ele fala assim, eu não vou mais jogar na seleção brasileira. Eu lembro muito o Messi mesmo, o que o Pelé fez na Copa de 70, eu lembro muito o que o Messi fez na última. Exatamente. Aí o que ele faz? Ele se prepara feito maluco pra Copa de 70. E aí o resto é história, nós conhecemos. Nada impede que o Neymar faça a mesma coisa. Ele joga esse ano e meio lá na Arábia, um ano antes da Copa do Mundo, ele vem pro Brasil ou algum lugar na Europa, pra se preparar de fato pra Copa do Mundo. Pode acontecer. Agora, será que ele vai conseguir... Ou será que ele quer isso? Porque nós estamos aqui traçando um plano de carreira com o Neymar, né? Será que ele pensou isso? Olha, você falou um negócio interessante. O Neymar nasceu no dia 5 de fevereiro de 92, tá? Vamos supor que ele tivesse ido, o Dunga deveria ter levado o Neymar e o Gansk, né? Na Copa do Mundo de 2010. Ele teria ido, ele é de 92, ele teria ido com 18 anos pra Copa do Mundo. 18 anos. Lembra? Pelé. Pelé, 58, certo? Aí ele se contunde na Copa do Mundo de 2014, que é a entrada criminosa do Zuniga, tá? Se contunde em 2018. Mesmo assim ele joga, né? E joga bem. Quer dizer, se você pensar bem, coincidências, né? Se machuca em 22. Se machuca em 22. Então, o Pelé, o João Saldanha, não tava querendo levar o Pelé, porque achava que o Pelé tava com problema. Ele tava cego. Ele não chegava mais, né? Tava cego. Então, era uma desconfiança tremenda. A própria Flávia, aqui no Legado do Rei, falou diversas vezes. Tinha uma desconfiança tremenda em cima do meu pai. Ele mesmo contava. Que a Copa do Mundo de 70 é muito especial, porque é uma ressurreição do Pelé na seleção brasileira. Isso. Por incrível que pareça. Porque ele tava crucificado. A diferença é que o Pelé estava jogando no futebol, que era elite do mundo, que era brasileiro. E a diferença é que o Pelé já tinha, não tinha essa pressão, porque ele tinha sido campeão em 58, jogando muita bola. Mas o Neymar não teve a possibilidade de menino ajudar a seleção brasileira em 2010. Não teve mesmo. Ele não devia ter. Mas, Michelet, independente. Não tô querendo comparar o Neymar com o Pelé, mas... Digamos que ele faça, cumpra esse plano que acabamos de traçar pro Neymar. Acabamos de traçar aqui. Ele vai jogar na Arábia Saudita dois anos. E um ano, acho que vai... Vai jogar o campeonato brasileiro com o Flamengo. Ou no Santos. É... Pode ser no Corinthians ou... No Corinthians, não sei. Na portuguesa, você vai se aceitar. No português, é difícil. Difícil. Neymar, compõe elenco. Neymar e paraíso no ataque da portuguesa. Você não acha, Facinca, que um ano ou seis meses jogando numa liga melhor, em alto nível e tal, não é o bastante pra que o jogador se prepare com a Copa do Mundo, que é um campeonato curtíssimo? Não, pode se preparar. O jogador do talento dele. É que eu não vejo, repito, eu acho que o grande erro há 12 anos nessa nossa discussão, e que agora é o tema do programa, não estou dizendo que a nossa discussão é errada, que eu acho que ela é errada, de querer achar que Neymar vai ser o condutor de um processo. Não vai. Não é. Nem quer ser. Estamos longe dessa personalidade olhando para essa figura. Esquece. Não vai ser. Se você talvez criar um time, um elenco, algo maior, figuras que tenham esse lado, e essas próprias figuras, infelizmente, ao lado dele se inibem na seleção, vide o Rodrigo, vide o Vinícius, que pedem bênção para ele, se ajoelham, parará, parará. Eu não enxergo um futuro tão brilhante para a seleção brasileira enquanto ele estiver jogando com a própria camisa da seleção. Porque ele e Neymar é uma figura que... Então, por exemplo, para a próxima Copa do Mundo, aqui na América do Norte, você não convocaria o Neymar? Você tem que levar pela falta de opção. Não, mas se ele vai atrapalhar a seleção, é melhor não levar. A questão não é atrapalhar a seleção, a questão é que, infelizmente, você não pode nem tirá-lo de cena. Porque você... De qualquer maneira, você acha que leva, mas não vai acontecer nada. É, eu acho que não vai acontecer nada. A mão de obra é muito ruim. Vocês concordam com isso que o Facin Cani falou? Ele inibe os outros jogadores da seleção? Não, não, não. Eu acho que não. Eu acho que a goleirada gosta muito dele. Gosta muito dele. Mas eu acho que a questão passa pela tática. E o Facin Cani está tocando num ponto que é importante. Eu acho que diz muito mais respeito ao Neymar querer entrar num outro contexto do que o contrário. Por exemplo, a seleção em três Copas do Mundo foi tudo Neymar. Era tudo Neymar, tudo Neymar, tudo Neymar. Essa já não vai ser. Não, o Sinip que eu digo é de... E talvez seja bom que... Vocês têm essa convicção de que essa não vai ser? Não, não, não. Eu tenho. Porque o Vini, o Vini, desculpa, Gessadinha. O Vini já tem estado presente, muito mais presente nessas eleições melhores do mundo, da FIFA, da France Football, do que o Neymar. Isso ele já saiu de cena. Ele é o cara. Ele é o cara. O Rodrigo, eu acho que tende a amadurecer. Eu acho que o Neymar, pela primeira vez, ele vai chegar na seleção brasileira e vai ter ao lado dele jogadores em quem ele pode passar a bola, tocar, para dividir e conversa. Mas ele vai continuar sendo a maior estrela da seleção. Não sei, não sei. Mas aí o que o Facin Cani falou é verdade. É o cara que vai estar na Arábia, vai estar meio escondido. Não sei. O Real Madrid está lá com o Vini, estourando. Só para concluir. O Rodrigo, o Henrique pode estourar. O Vitor Roque no Barcelona. Pô, esses caras vão chegar grandes na Copa do Mundo. Suponhamos que o Neymar tenha voltado para o Brasil. Todo mundo vai olhar. Ah, mas está no Brasil. Ah, isso continua na Arábia. Ah, mas está na Arábia. Eu acho que ele não vai chegar grande na seleção, não. Eu acho que é fundamental que o Neymar passe esse bastão para os caras estando na próxima Copa, para a gente não cometer o erro que cometeram com o Neymar em 2014. Sabe por quê? O Vini pode chegar grandão, o Rodrigo vai chegar grandão, de repente o Henrique e o Vitor Roque também. Mas eles vão olhar do lado, cara, e vão ter o Neymar. Faltou isso para o Neymar em 2014, entendeu? Olhar para o lado e ver um Robinho, ver um Ronaldinho, ver um Kaká. Por isso que tem que levar o Ronaldinho Gaúcho. Por mais que o Neymar não seja o titular absoluto, não sei o quê. O Messi, por exemplo, bem provavelmente vai para a próxima Copa do Mundo. Sim. E só o fato de ter o Messi ali, mesmo que ele não jogue todas as partidas, jogue os 90 minutos, é o Messi. Entendeu? Eu não sei, eu vejo dessa... Nos últimos dois anos, proporcionalmente, em termos de bola, pelos clubes por onde passaram, o Vinícius Júnior, ele... Como é que eu posso usar a palavra? Em prática, ele triturou o Neymar. Porque ele estava no Real Madrid, outro no Paris Saint-Germain. Ambos, inclusive, nesses últimos dois anos, até chegar em final de Champions League. Um sumiu na final. O outro foi protagonista com o gol do título na final. O Vinícius chega à Copa do Mundo na bola, não no tamanho de carreira, na bola, muito maior que o Neymar. Ele era o cara da seleção, apesar do Neymar. O Neymar sumiu na final, na sua opinião, né? Eu não acho. Contra o Paris Saint-Germain? Não, contra o Bayern. O Bayern? Não acho. Não fez nada. Não, não acho. O Messi tomou de oito do Bayern. Aquele time era um time super especial. Na semifinal, o Bayern ganhou do Barcelona de oito a dois, o Messi estava no campo. O Messi estava no campo. Mas não apareceu na final. E a final foi 1x0. Não acho que ele não apareceu. Pois é, exatamente. Não é que foi 3x4x0. Foi um jogo muito igual. Foi um jogo muito igual. Então, se for um jogo muito igual, esse é o cara que tem que decidir o jogo. Pois é, mas na minha opinião, ele não sumiu. Eu acho que ele fez o jogo como fez o Mbappé. E na Copa de 22, o Neymar fez uma Copa melhor do que a do Vini. O Vini não fez uma grande Copa do Mundo. Sim, pra você ver, por que então que o Vini não fez uma grande Copa? Não, porque acontece. É uma primeira Copa, é uma pressão. Não, ele não chegou maior que o Neymar em 2022. Na bola? Não, não chegou. Não chegou. Claro que chegou. Não chegou. Ele chega campeão da Champions League com o Real Madrid, gol do título na final. Beleza, beleza. Mas o Neymar era o Neymar. O craque da companhia era o craque da companhia. Você tem uma marca. Eu tô falando da bola, da prática no momento. O Neymar chegou na marca. Na marca, Neymar. No case, Neymar. Ele carrega o case, Neymar, há muito tempo. A hora que a seleção entrava em campo contra qualquer adversário, os adversários estavam preocupados muito mais com o Neymar. Claro, ele tem uma marca, mas eu tô dizendo que na bola. Na bola. Na bola. A marca que foi construída é porque... A bola dele já é há bastante tempo bem menor. O Neymar fez um bom jogo contra a Croácia. Sim, um bom jogo contra a Croácia, gente. Mas foi insuficiente. Não, tudo bem. Claro, se ele tivesse feito três gols, o Brasil teria se classificado. Mas um jogo de futebol não é só o Neymar. Eu tô dizendo que hoje... A defesa também tem que estar bem postada pra não tomar o gol bobo. Sim, mas eu tô dizendo que ainda hoje, numa seleção, mesmo jogadores que estejam num momento melhor do que ele, jogando mais do que ele, na prática e decidindo e vencendo tanto quanto ele na Europa, que é o Vinícius Júnior, que tá ganhando tudo. Espanhol ganhando o Copa do Rei, ganhando a Liga dos Campeões, um monte de coisa. O cara vai chegar na seleção e vai ficar olhando pra ele, sabe, como olha o Neymar. Mas esse problema não é do Neymar. Esse problema é do jogador. Não, sim, mas... Se um cara que ganha a Champions, o campeonato tá espanhol... Tá incomodado com o Neymar, então esquece. Ele olha pro Neymar e olha de baixo pra cima. Ele olha, ele olha. O problema é a personalidade do cara. Claro, mas é por isso que eu tô falando que a seleção brasileira nunca vai ter, enquanto ele estiver lá, jogadores que vão pegar a bola, a camisa, e fala assim, deixa hoje que eu resolvo, Neymar. Não, eles vão tirar um cara que tem experiência, que sabe jogar bola, que tem o respeito dos adversários, porque o Vinícius e o Rodrigo estão incomodados com ele, não poderiam fazer isso. Eles têm qualidade de comportamento. Rapidinho, você pega texto de 70. Tinha gente que defendia a mesma coisa, que o Pelé... Ah, não, não precisa mais do Pelé. E os outros caras vão resolver. Não riam resolver. Sem o Pelé não ganhava aquela Copa. O Pelé não ganhou sozinho a Copa. Não, não, não. Mas sem o Pelé não ganhava a Copa. Neymar foi a estrela brasileira maior disparado nas últimas três Copas do Mundo, 14, 18 e 22, e acho que será ainda próximo de 2026. Acho que será, mas ainda que não seja. Daqui a três Copas do Mundo, Michelet, quem você acha que vai ser a grande estrela do futebol brasileiro? Do futebol brasileiro? Olha, Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Acho que é o mais potencial, repertório aí. Ó, Vinícius, mas eu quero... Também é o Hendrick. Exato. Eu acho o Hendrick, porque o Hendrick tem outras coisas que o Vinícius Júnior. É que ele não tem. É carisma, aquela coisa da... Daqui a três você tá falando... Eu não sei, viu? 26, 30 e 34. É, como é que vai ser a próxima estrela? Nessa próxima. Na outra. Na outra, Pini. Eu não sei, eu tenho dúvida em relação ao Hendrick também. Eu também tenho. Eu acho que o Hendrick tem um perfil. Ele é carismático, né? Eu tenho a resposta. Qual é? Ele tá jogando agora em algum campinho aí. Vitor Andrade. Não, ele tá jogando ainda, a gente não sabe quem é. Ah, ele é. Ele vai perguntar. Pode ser. Vai surgir. Um novo cara. Ele tá com 12 anos, a gente não sabe quem é. E ele, em 2034, na Arábia, vai ser o cara e a gente vai estar aqui já de... Eu acho que eu concordo com você. Eu fico entre o Vini e ele. Hendrick e o Vini. Eu fico entre esses dois. Mas hoje é mais o Vini. O Vini é a realidade aí, né? É, sim. E você, Facincare? Não, o Breno Lopes eu não escolho de você. Ainda bem que ele já estará... Não, não. Amigo, só uma observação. Porque são números, né? Números são números, tem que ter título. Mas vamos lá, isso é importante. Brasil desde 10 com o Neymar, tá? O Neymar estreou em agosto de 2010, quando os Estados Unidos deixou um gol lá. 78% de aproveitamento com o Neymar. Quando o Neymar não joga, 67% de aproveitamento. Que não é um número ruim. Não vai ser. Mas cai. Olha só. Evidentemente... 7,8, 67. É um número considerável, né? É uma vitória. Fala, Facincare. Quem que você acha que vai estar brilhando daqui a três Copas do Mundo? Eu não acho que o Brasil vai ter um grande craque. Nenhum desses vai estar nesse patamar que o Neymar chegou. Não. Podem jogar bem. Mas não vai nascer nenhum, Facincare? Eu acho que o Brasil vai passar por um processo que hoje está acontecendo com a Alemanha. A Alemanha tem bons jogadores. Nenhuma estrela é um super astro. O que passa pela Holanda. O que passa até pela própria Espanha. A Espanha ainda tem o Gavi, o Pedri, que são diferentes. Mas eu vejo mais isso. Eu acho que um cara chama em mim, joga em mim. Por enquanto, eu não consigo enxergar ninguém. Nem o próprio Hendrik. Mas se você olhar para o futebol mundial, não tem esse cara. É, você tem o Mbappé, talvez, na França. O Haaland e quem mais? O Haaland e ele é norueguês. Acabou. E uma promessa que é realidade no Real, mas precisa fazer na Inglaterra, que é o Bellingham. Você tem o Bellingham surgindo de forma diferente. Hoje em dia, como a gente tinha antigamente, Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar surgindo, etc. Hoje em dia a gente não tem esse cara. O que mais se aproxima disso é o Mbappé. Até porque o Haaland é um centroaventão forte, que faz gol. E o Haaland dificilmente vai jogar a Copa do Mundo. Ele vai ser mais ou menos uma espécie de um Cevicheco, até que jogou uma Copa do Mundo. Mas jogadores que... Mesmo jogando, não brilha, porque o país... É, exatamente. Talvez, se jogar, vai jogar uma Copa do Mundo. Como o Stoichkov jogou duas, o Raji jogou três, mas... O Ibra jogou a Copa do Mundo? O Ibra... Não, então, o Ibrahimovic não jogou. Nunca jogou a Copa do Mundo. Suéco, né? Tinha mais chance do que a Noruega. Estamos na reta final desse nosso programa especial. Alguma consideração final, meu querido? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que ruim com o Neymar hoje a seleção, pior sem ele. Basicamente é isso. Não é isso. É que eu não acredito que vai acontecer nada diferente do que a gente teve com a seleção. Ainda existe uma Neymar dependência, mesmo que uns não queiram ver. Soberto, você queria o Neymar no seu time ainda? Opa! Tava bom, né? Nossa senhora. Obrigado a todos. O Ibra joga 2002, 2006, mas sem brincar nas Copas. Ah, é, 2002 o Ibra joga, é verdade, ele joga. Ele não ganha a Copa, pelo tamanho que se deu a ele. Que se deu a ele. E ele também se dá, né? Ele jogou as duas, é verdade. Agora, o Haaland também não é o grandão? Tem que meter a Noruega na Copa do Mundão, meu. Isso que ele fala, eu também acho. É isso, pô. É, bom, é verdade. É o grandão. É verdade. Carrega nas costas. Carrega nas costas, velho. O Tchever Tchever jogou uma só com a Ocrânia, 2006. E era um cracaço. Um cracaço de bola. Eu tô, pra encerrar da minha parte, eu tô muito esperançoso. O que mais me preocupa é o treinador. O que mais me preocupa... Eu acho que esses quatro jogadores, mais o Neymar, esses caras estão acima da... Eles são fora da curva. É, você tá falando que hoje não tem, mas pode ser que daqui a dois, três anos, esses caras sejam esses jogadores. Eu tenho medo do treinador. Esse que é o meu grande problema. É o treinador. Quem vai ser? Eu sei que tá no roteiro do Mika, mas, poxa, vamos discutir isso daí. Porque temos informações de bastidores sobre o negócio de antielote, mudança de comando da CBF. Só que vai ter de ser. Podemos deixar pro... Criar essa expectativa aí no próximo programa. Certo. Parem aí, acho que é um assunto legal. Deem o like aí, nossa opinião placar. Não se esqueçam de dar likes. Deixem o like. Hoje nós estamos mais calminhos. Deixem o like, inscrevam-se no canal. Não teve nenhum cartão. A gente passou já de 100 mil inscritos e a nossa meta pra 2024 é bater os 200 mil e rápido, tá? Então, obrigado a todos. Pô, cacete. Não teve um cartão vermelho hoje? Hoje não vai ter. Não, não teve. Tchau, pessoal. Até o próximo, sempre 11h30 da manhã, aqui de segunda a sexta, o nosso Opinião Placar, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.